Agora a gente conta uma história bem legal, olha só. Rio do Sul está completando 90 anos esse ano e teve uma senhora que completou 91. E ela é neta do ex-deputado Emembergo Pelizete. Olha só. Quem vê ela hoje, aos 91 anos, e com algumas limitações devido à idade e aos problemas de saúde, pode não se recordar desse rosto, desse olhar. Mas basta apenas dizer o seu nome. Beatriz Pelizete Lola. Lola é do meu marido, que eu perdi. Um homem culto, maravilhoso, Lola. Mas o meu nome da cidade onde eu nasci é Pelizete. Quando fala Dona Maria, mãe da Beatriz, qual que é o sentimento que a senhora tem? É uma mulher espetacular, sempre com a audição, escutando o que se diz da época em que nós estamos vivendo para marcar na história que estão escrevendo. Aí, não tem como não saber quem ela é. Beatriz Pelizete Lola é filha de Emembergo Pelizete, deputado que exerceu um papel fundamental na emancipação político-administrativa aqui de Rio do Sul, no dia 15 de abril de 1931. Emembergo Pelizete foi o meu pai, muito famoso, ele fez muitas coisas para o Brasil e muita coisa para a Europa também. Meu pai foi um homem cultíssimo, Emembergo Pelizete. Qual que é o momento que a senhora mais se recorda dele? Recordo o carinho que ele tinha por nós, filhos, e sabia dizer o que era a história de Rio do Sul para Santa Catarina, para o Brasil. Ele sabia dizer essas catalogações para Santa Catarina e para o Brasil. Ele não só falou para a gente o que era importante, como disse que o Brasil é um lugar onde pode-se viver melhor no mundo. Isso para ele, né? Porque ele nasceu aqui, mas ele considerou isso, meu pai, o melhor prazer, viu? E foi aqui nesta casa, que fica ao lado da Prefeitura de Rio do Sul, que a dona Beatriz morou até os seus 16 anos. Ela, desde muito nova, decidiu ir em busca dos seus sonhos e se dedicar aos estudos. E foi o que ela fez. Se formou, se aperfeiçoou e traz na bagagem muita experiência. Eu estudei também em Portugal, em Paris, em Roma, três anos em Roma. Em Portugal, sem dúvida, formei em História. História, não só do Brasil, mas História como um currículo sempre que se apresenta em todas as épocas. É, pesquisadora e historiadora. A pesquisadora é mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, onde foi professora adjunta do Departamento de História do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. É museóloga, formada no curso de museu do Museu Histórico Nacional. Também lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina, muitos anos se dedicando à sua paixão, à história. A história é fundamental para a gente entender a vida. A vida, a história, ela é fundamental para a gente entender a vida. É uma de suas paixões? É, uma das minhas paixões. E a história conta quem foi, foram os seus avós, seus pais, em que situação eles tiveram, que posição. Beatriz faz parte da história da capital do Alto Vale, Rio do Sul. E assim como muitos, se orgulha de ter nascido aqui. Eu faço com orgulho, uma cidade pequena, mas uma cidade nobre, uma cidade encantadora. Então, eu faço parte de Rio do Sul. Eu gosto. Eu faço parte da história da capital do Alto Vale, Rio do Sul, 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 Rio do